Olá mamães, eu sou a Fátima Nascimento do site Nascimento Humanizado e hoje eu trouxe para vocês informações importantes sobre os tipos de parto, porque as mulheres às vezes ficam perguntando poxa, quais são os tipos de parto, não sei o que eu vou fazer, não sei qual profissional procurar para realizar qual tipo de parto, qual que vai ser o melhor para mim. Então eu trouxe aqui esse modelo da pélvica, o quadril da mulher com o bebezinho na posição para nascer. Então vamos lá, o parto normal é aquele parto onde a mulher tem o bebê por via vaginal, independente se houve ou não alguma intervenção do tipo aquele corte que é dado na vagina ou se nasceu sem precisar fazer esse corte, se foi de barriga para cima ou com ela mais inclinada, enfim, o parto normal ele abre as possibilidades diversas para inúmeros procedimentos e posições. Agora, existe também o parto horizontal no modelo clássico biomédico, o que que é isso? É aquele modelo em que a mulher fica na maternidade, fica internada e fica deitada na maior parte do tempo, né? Apresentando aquele trabalho de parto e na hora que o bebê vai nascer, ela é colocada de barriga para cima, as pernas afastadas, abertas, rotineiramente eles fazem a fisiotomia que é o bloqueio anestésico e o corte, o neném nasce e é retirado e às vezes é empurrada, né? Eles fazem um empurrãozinho às vezes para ajudar o neném a nascer com a mulher de barriga para cima, tá? Então, demanda mais esforço da mulher também nessa posição. Existe também o parto de cócoras, o parto de cócoras é aquele em que a mulher ela fica nessa posição, tá? De cócoras apoiada nos tornozelos, tá bom? E o neném nasce com a ajuda da força da gravidade e não há intervenções nesse sentido, tá? Existe também o parto na água, o parto na água é dentro de uma banheira, dentro de uma piscina apropriada, algumas mulheres na Europa, em algumas comunidades, aquelas pessoas que são muito voltadas à natureza, até tem parto na água da praia, em algumas cachoeiras, com as águas mais limpas, enfim, existem vários modelos, tá? Existe também o parto sentado, que é aquele onde a mulher fica sentada numa banquetinha e também o neném desce e vai sendo, né? Trazido pela força da gravidade e a mulher não faz esforço, quase. Existe também o parto cesariana, onde a mulher é anestesiada, tá? O bebê, ele também fica nessa posição deitada e o médico faz uma incisão aqui acima da supra pública e o neném é retirado por aqui, tá? Ele nasce por via abdominal. Então, são esses os tipos de parto que existem, tá? Eu vou explicar cada um deles nos próximos vídeos. Então, até os próximos vídeos. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho